Música Nunca as pessoas se preocuparam tanto com a estética do seu sorriso. E hoje nós ouvimos falar muito em lentes de contato, facetas de porcelana e é sobre isso que nós vamos conversar com o Dr. Chaves Iac, direto aqui da Oralcim. Dr. Chaves, super bem-vindo. Obrigado, Carmen. Bom de novo estar aqui no seu programa, aqui na nossa Oralcim, direto da Oralcim. Seja bem-vinda também. Para nós é que é um super prazer. Me diz uma coisa, Dr. nunca se falou tanto em estética de sorriso, não é? Sim, a gente está muito em voga, né, Carmen? E existem assim, hoje nós temos recursos para resolver todos os problemas. E as facetas, lentes de contato, são um desse recurso. Existe diferença entre faceta e lente de contato? Tem. A faceta, bom, todos os tratamentos estéticos hoje que envolvem os dentes, envolvem clareamento, restaurações estéticas e, em alguns casos mais específicos, as facetas de porcelana e as lentes de contato, dental. Foi colocado esse nome porque as lentes de contato dental são tão finas quanto uma lente de contato ocular. Claro. Por isso que ligou esse nome. Qual é a diferença, então, entre essas duas modalidades de trabalho? A faceta, ela é mais indicada para dentes que têm muita restauração, restaurações grandes, estão muito manchados, né, e onde uma lente de contato, como ela é pequenininha e fina, não solucionaria a questão estética. Então, a faceta, ela é mais grossa do que a lente de contato, tá? Exatamente. A faceta, normalmente, precisa fazer um pequeno desgaste na parte superficial do dente. Tá. Pra gerar a espessura que é preciso da faceta e cobrir todo o dente e gerar o formato, o tamanho, a cor. E eu e a gente modificam o dente de uma forma absurda, muito grande mesmo. Fica, muda completamente o sorriso de uma pessoa. Ela serve pra que situações? Dentes muito escurecidos, dentes com restaurações muito grandes, espaços muito grandes também entre dentes. Ela corrige imperfeições, assim, de... Sim, porque daí eu consigo conversar com o laboratório, com as moldagens, fotos, esquematizar também o computador. Todo o trabalho estético, aliás, até previamente, a gente pode até fazer uma simulação desse trabalho com o paciente pra que ele tenha noção do que é possível fazer. Corrige também afastamento de dentes, não é? Que antes tu conseguiria corrigir só com o aparelho. Só com o aparelho. Tem alguns casos em que o paciente não quer usar o aparelho, porque demanda mais tempo de tratamento. Ou, tem que ter mais idade, né? Isso. E a questão de espaço pequeno, ou que pode ser solucionado com facetas, então a gente trabalha de uma forma direta já com essas facetas. As lentes de contato também permitem esse tipo de trabalho. Só que as lentes de contato, por serem mais finas, elas trabalham mais com questão de detalhes no dente. Claro. Tem alguns espaços, os dentes não podem estar tão manchados, né? E a grande vantagem da lente de contato é que eu praticamente não faço nenhum tipo de desgaste no dente. Ao contrário da faceta. A faceta precisa fazer um desgaste. A lente de contato eu não preciso fazer desgaste. Ela também, em alguns casos, cobre o dente. Claro. De uma forma completa, né? Mas o caso precisa ser analisado. Nos casos onde a gente tem restaurações menores do dente, o escurecimento do dente não é tão grande, né? E esses espaços entre dentes também não é tão evidente, né? Que me permite, portanto, usar essas lentes de contato. Então, a distinção entre elas é mais ou menos isso. E o tempo de durabilidade delas? Qual que é? Varia muito, Karen. Mas, a princípio, como é porcelana, é uma matéria muito resistente, duram, a princípio foram os anos. Dizer, ah, duram dois anos, dez anos, vinte anos, duraria muito em função do quê? Do uso, dos cuidados, da atenção, do caso em si também. Digamos que seja bem cuidada. Isso. Também, claro, é relacionado à questão de morrida do paciente. Claro. O paciente, mas depois que faz um investimento desse, que é um sorriso bonito, claro que ele vai cuidar. A gente orienta ele também, para que ele possa levar esse tratamento o mais longe possível, o mais belo possível. Claro. E, mesmo assim, também é preciso analisar a questão de mordida, alinhamento dos dentes, se é possível ou como é possível fazer. Então, cada paciente tem uma característica, uma função de mastigação. O paciente, às vezes, perdeu um dente, esse dente do lado saiu da posição, migrou, então a gente tem que trabalhar de uma forma diferente, a mordida muda, não pode sobrecarregar, tem que aliviar a mordida para poder fazer essa oclusão. As duas são feitas do mesmo material, tanto a lente de concato quanto a... Sim, sim. Basicamente porcelana, que é cerâmica. Existem outros materiais inovadores no mercado hoje que também permitem esse trabalho. Existem algumas que são feitas em resina, resinas também permitem esse trabalho. Mas daí o tempo de duração é menor. Já é outra situação, né? E, normalmente, associados a tratamentos estéticos, como clareamento, alguma troca de restauração para poder harmonizar o sorriso, né? Então, para fazer um tratamento completo, é necessário fazer uma avaliação, analisar a característica do paciente. Tem pacientes que, por exemplo, tem mordida de topo. O correto é a mordida acontecer nos dentes de cima, cobrir os dentes de baixo. Tem pacientes que já mordem de topo. Nessa situação, tem que analisar a possibilidade real. Como é acontecido o trabalho. Porque se eu coloco uma faceta e essa faceta ficar em contato direto com o dente de baixo, pode haver uma diminuição do tempo útil. Essa coisa, às vezes, não é nem indicado para fazer. Aí indica-se fazer... Então, nem todo mundo tem indicação para faceta ou lente de contato. Não, tem que ser cada caso analisado. A maioria dos casos recebe. Mesmo esses com esse tipo de mordida, é possível, mas mediante uma boa análise e também uma correção. Às vezes, o paciente tem essa mordida em função de ausência de dentes posteriores. Outra condição. Então, às vezes, associa-se a um tratamento ortodôntico, que pode ser mais breve, para apenas corrigir o posicionamento grital e permitir, então, o tratamento estético. Então, hoje, a solução existe para tudo. E normalmente os tratamentos são rápidos. Quando se alinha toda a questão de oclusão e o que faz o planejamento, o tratamento normalmente é rápido. Doutor, me diz uma coisa. E para pessoas que sofrem de bruxismo, porque daí você desgasta o dente e fica com o dente mais curtinho, não é? Se ela quiser colocar uma faceta, como é que funciona isso? Ela tem como resolver? Sim. O bruxismo, depois do tratamento, ou até durante o tratamento, é aconselhado em fazer a placa de meio relaxante. Tá. Às vezes, por questões de estresse, do dia a dia, do trabalho, uma pessoa tem uma questão de ficar apertando demais, ou durante o sono ficar apertando, rangendo os dentes, que provoca um desgaste. E quanto mais tempo isso leva, esse desgaste pode ser acentuado a ponto de chegar a dentina do dente, pode gerar sensibilidade. Aí, para a reconstrução, também tem que se trabalhar com toda uma arcada, também com porcelana. Claro. A gente também consegue, nesses casos extremos, recuperar a mordida, recuperar os dentes também com coroas de porcelana, ou livre de metal. Antigamente, se trabalhava muito com metal, com infraestrutura, e depois que era recoberto o dente com essa porcelana. Hoje já existem porcelana pura, ou com zircônia, que resulta numa questão estética muito mais favorável, principalmente quando a gente fala de dentes anteriores, questão de translucidez, questão da luz. Então, tem todos os detalhezinhos que a gente conhece para traduzir e conseguir um tratamento estético muito mais bonito. Ao contrário do que se fazia antigamente. E ainda se faz, quando o laboratório trabalha bem, mesmo esse trabalho sendo feito com infraestrutura de metal, fica muito bonito também. Mas, uma diferencinha ali com esse trabalho de cerâmica pura, fica mais bonito ainda. As leites de contato não têm metal, claro, e as facetas também não têm metal. Então, elas permitem uma estética muito mais bonita do que uma simples restauração. Ou, principalmente, quando a gente tinha que fazer os desgastes, para fazer as coroas completas. Antigamente, se fazia muito isso, né? Tinha um problema estético, uma restauração muito grande, era fazer canal do dente e fazer uma coroa completa do dente. Tinha que fazer um desgaste completo do dente para poder fazer esse dente novo, chamava-se de pivô. As pessoas eram traumatizadas. Então, às vezes, caía, fazia um provisório, soltava, mas complicado. Então, hoje, existem técnicas como essa, como uma lente de contato, que permitem tratamentos que não são até nem invasivos. Não são nem invasivos. Os resultados são maravilhosos. Os resultados estéticos e com durabilidade muito grande, comprovada já. Essa foi a nossa consulta hoje, direto aqui com o Dr. Charles Earch. E, como vocês podem ver, existe solução para tudo. E a Oral-Sim nos dá essas soluções de bandeja, colocando a odontologia ao alcance de todos, não é? A Oral-Sim, que é a número um em implantes no Brasil inteiro. São mais de 80 clínicas no Brasil, não é? Mais de 80 clínicas, Carmen. Temos, em breve, teremos notícias boas aqui, novidades aqui para o Dr. Charles Earch. A região já recebeu, em Vieta e Gonçalves, acho que a gente já falou sobre isso, uma novidades 9, tem 30 dias. E estamos expandindo. A Oral-Sim não é só implante alimentário, também a questão estética, a ortodontia, o alimento de canal, próteses, as mais variadas. Sim, a odontologia soltou. Mas, o implante, a gente trabalha com uma tecnologia já bem avançada, com os melhores implantes que tem no mercado, com o que é de melhor mesmo nesse tratamento, que é o que as pessoas também, apesar da estética, o implante também permite você recuperar a tua autoestima, principalmente aquelas pessoas que usam, usavam ou ainda usam próteses móveis, que não se faz mais. Hoje você tem acessibilidade a esse tratamento, que antigamente era mais difícil, até por questões financeiras. Hoje a Oral-Sim consegue fazer e trazer um tratamento de alto padrão, acessível a toda a nossa população. Venha você também fazer a sua consulta aqui na Oral-Sim, como nós do Feminíssima, que estamos toda semana aqui consultando com o Dr. Charles Earch. A Oral-Sim fica na Marcelo Gama, esquina com a Marquesa do Pombalo, não é? É super fácil de estacionar, super fácil de chegar e uma clínica com profissionais maravilhosos esperando por você.